Preste atenção no que está acontecendo aqui em cima, nessa confusão. É uma píton e ela atacou um dos mangustos. Eles são animais que trabalham em grupo. E você percebe que ela tinha um mangusto na boca e os outros começaram a atacar ela. Chegou ao ponto de eles devorarem todo o corpo dela, não sobrando quase nada da região da cauda. Então os mangustos se tornaram agressivos porque a píton atacou um do grupo. Todos eles atacaram a píton e é bem provável que eles terminem por matar a píton durante esse ataque que ela tentou sobre os mangustos e foi muito mal sucedida. Esses animais são animais muito ágeis. Eles atacam serpentes até peçonhentas. Eles conseguem muitas vezes matar e devorar alguns desses animais que seriam os seus predadores.